Música Olá meninas, eu tô aqui na tacadão Tô vindo, eu vou mostrar com a minha mão E não sei nem se vocês não dão pra mim, eu vi que essa mão De certo, eu vou estar mostrando um pouquinho do meu dia com vocês E vou me acompanhando Música Cadê o menino? Ó gente, tá vindo aqui os cadernos Tá o preço bem bom R$14,90 Não, esse é outro Ah, só lembro o tempo que eu estudava Cadê minha mãe? Cadê a mãe, senhor? Gente, de lá estou eu com o teste No meio da tacadão Porque a mãe disse que não ia comprar nada, né? Aí inventou de comprar E estamos aqui carregando o teste Aqui é Samuel, se inscreve no canal de Equinha, dê o joinha E se inscreva Escutaram, né? Se inscreva, dê o joinha e comente muito É meu irmão esse daqui, tá certo? Meninas, lembrando que eu fui lá na tacadão Mas não comprei nada não Só pra andar E bater perna com mãe Mãe, deixa ela aí Mãe? Pra que não ia comprar nada Pra que não ia comprar nada Meio carregando a sacola Então, meu irmão Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Tá certo? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E chau Meninas, vou ter que ir com vocês de novo Tomendo o quê? Pézinho de galinha com macaxeira Menino Estava babando por isso Pé de galinha é vida Ó E ali está o menino Rolgando Estou desciado Gente Peraí Tira a bolsa Em breve eu me volto com o canal Vem vão lá se inscrever Que eu vou divulgar tudo Então Deixo vocês com uma boa noite Comendo minha macaxeirinha Quem gosta aí Babá Jantar na casa de mamãe é outro nível Eu faço um vídeo Vem vai dar um vídeo Vem vai dar um vídeo